Vamos ouvir a fanfarra. Opa! Desculpa aí, Pelé. Cantar os parabéns. Tá bom, gente? Pra nossa festa ficar ainda muito mais bonito. Vamos ver os parabéns. Vamos lá? Pessoal da fanfarra, tudo preparado? Professor Eric, tudo pronto? Beleza? Então vamos lá, vamos ouvir. Vamos ouvir os parabéns pra Nova Maringá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem gostou pode bater palma aí. E aí, gente? Boa tarde a todos. É muito maravilhoso ver essa fanfarra do canto. Quem me deu uma iniciativa pra começar a terminar aqui ao lado, como aqui o bosque, aqui a praça. O parceiro nosso é o prefeito aqui, João Braga, o Pelé, que tá aqui junto. E já convidar vocês pro dia 21 e 22 de setembro, que vai ter o festival de pesca, que vai estar no sábado da Bunda Novo Tempo. E no domingo, pro encerramento, vai estar o Vini, que vai dar um espetáculo de dança pra vocês. Tô convidando todo mundo para o dia 21 e 22 de setembro, que vai ter o festival de pesca aqui em Nova Maringá. Graças ao nosso prefeito, João Braga, que é parceiro e tá aqui junto com vocês. E eu quero agradecer a todo mundo e que Deus ame Nova Maringá. Feliz aniversário de 27 anos de Nova Maringá. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Sorriso. Vereador, vamos ouvir a fanfarra. Opa, desculpa aí, tá lá. Pra dar os parabéns, tá bom, gente? Pra nossa festa ficar ainda muito mais bonita. Vamos ver os parabéns. Vamos lá? Pessoal da fanfarra, tudo preparado? Professor Eric, tudo pronto? Beleza? Então vamos lá, vamos ouvir. Vamos ouvir os parabéns pra Nova Maringá. Bem bonito, com essa fanfarra linda e maravilhosa. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.